Bom, então, na aula passada, nós tínhamos trabalhado, né, a questão da... A gente falou do teorema de Funoema, né, só para dar uma repassadinha rápida aqui do conteúdo da aula passada, teorema de Funoema, depois, o teorema de Wiener. E aí entramos com a questão da simetria exata, né? Associação da simetria exata, né, a geradores. E aí, o outro, assim. E aí 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 Então, para quem tem a primeira aula, Que assistiu presencialmente a primeira aula, como ela não tinha sido gravada, Na sexta-feira passada, eu dei a primeira aula, eu dei a primeira aula, Ficou um pouco diferente, obviamente, da aula que a gente tinha dado. Então, se alguém quiser dar uma checada do conteúdo, A gente discutiu mais alguns tópicos, até o Luiz estava aqui, a gente mexeu um pouquinho em alguns tópicos. E aí, quem quiser conferir com a primeira aula, O que copiou, com o que a gente fez, tem algumas diferenças, tá bom? Só para avisar isso. E aí, agora, o curso já está todo disponibilizado aí, as três aulas que a gente já tinha dado, estão disponibilizadas. Na última aula, a gente falou do teorema de Von Neumann, que é um teorema ligado mais diretamente ao caso de simetrias exatas em sistemas com número infinito de graus de liberdade. Então, o teorema de Von Neumann dizia que, se nós tivermos uma álgebra de relações de comutação canônicas entre as coordenadas generalizadas do problema, Pode ser um problema de mecânica quântica, como pode ser um problema de teoria de Campos, né? Desde que eu tenha uma álgebra de relações de comutação canônicas, e se houver um conjunto de transformações que seja o que a gente chama de um automorfismo dessa álgebra, ou seja, deixa essa álgebra em variância, a gente transforma as coordenadas, mas as relações de comutação ou de antipomutação ficam em variância. Então, se o sistema tiver um número infinito de graus de liberdade, que é o caso da mecânica quântica, essas transformações podem sempre ser representadas por operadores unitários no espaço de estado. Se o sistema tiver um número infinito de graus de liberdade, como é o caso da teoria de Campos, nada se garante. Depois, falando do teorema de Wink, que ele ia no sentido de complementar o teorema de Von Neumann, que é uma visão diferente, mas equivalente. O teorema de Wink vai na direção das amplitudes de probabilidade. Então, se nós tivermos um sistema quântico, pode ser mecânica quântica ou teoria de Campos, e a gente tiver um conjunto de amplitudes de probabilidades, ou seja, esse elemento é a matriz S. O teorema de Wink diz que se houver um conjunto de transformações que deixam em variantes as amplitudes de transição entre dois estados, se eu tiver um estado em si e um estado quântico, e a probabilidade de transição de um estado para outro permanecer em variantes, quando eu fizer transformações nesses estados, então se eu fizer transformações no meu sistema e os meus estados vão em estados linha, que são tequi, pepsi e tequi. Então, se esse conjunto de amplitudes de probabilidade for invariante, se essas amplitudes de probabilidade, esse conjunto aqui for invariante frente a essas transformações t, então daqui a gente deduz duas possibilidades. Ou eu tenho que t é um operador unitário ou t é um operador anti-unitário. De novo, isso no caso do sistema de número infinito de graus de liberdade. Se o sistema tiver um número infinito de graus de liberdade, nem sempre as transformações podem ser implementadas unitariamente, seja linearmente ou antivinearmente, no espaço do estado. Nós estamos trabalhando dentro do pressuposto, dentro da premissa de que a simetria, que as simetrias são exatas. Ou seja, as simetrias podem ser implementadas como transformações unitárias no espaço do estado. Então, isso significa, no caso de transformações cotidianas, que as nossas transformações t, que são as transformações de família, elas podem ser escritas, vou colocar esse nome assim, como operadores unitários. Então, t é unitários, ou seja, os geradores são operadores permitianos. Então, dessa forma aqui, a gente vê que os geradores são representados por operadores unitários. Esses geradores que eu estou colocando aqui para vocês agora, já são geradores no sentido de que não são os geradores matriciais, não é o problema algébrico, mas é o problema operatorial. Esses operadores aqui são a versão operatorial, como nós tínhamos visto, ou seja, eles são funcionais dos campos e das suas derivadas. Então, o que a gente está falando agora é do problema operatorial. Claro, esses operadores aqui são a versão operatorial em campos dos geradores algébricos gerados. Se eu venho, então, que essas transformações t, aqui são as transformações operatoriais no espaço de campo, são a representação das transformações no espaço de campo. onde os campos simplesmente são componentes de vetores que têm uma representação do grupo. Então, aqui é o espaço de representação, vamos dizer assim, da álgebra. Aqui a gente está falando da álgebra de V. E talvez esses geradores aqui satisfazem as relações de computação típicas de uma álgebra de V. Assim, vamos colocar aqui, né? Ao passo, esses geradores aqui são os geradores no sentido dos operadores de campo. que é o termo que há de V. É o que dá para nós aquilo que nós chamávamos na aula passada da álgebra de correntes. A álgebra de corrente, ela tem uma estrutura de grupo implícita nela. Mas a álgebra de corrente, na verdade, ela não está no grupo, ela está no espaço dos campos como operadores. hoje, ela está no espaço do Hilbert. Então, representação dada para essa álgebra assim, essa aqui sim, está no espaço do grupo, está no espaço de representações do grupo. Os meus campos são, por exemplo, um n-plate de um certo grupo de simetria, com objetos simplesmente algébricas. São os campos clássicos, são aquelas transformações, né? Nós estamos trabalhando com o caso de simetria exata, que é onde isso acontece. Esses operadores fazem sentido. Então, a gente está trabalhando no espaço, nesse, né? Se eu olho para os campos assim, essa transformação aqui, vamos colocar assim, são as transformações dos campos no espaço de representações do grupo. e, agora, essas transformações aqui são as mesmas transformações, só que agora representadas no espaço dos campos, como operadores de criação e distribuição, não do espaço algébrico. Então, o que sai daqui para nós, né? Quer dizer, isso aqui para nós, esse filhinho é que é T. Verdade? Isso aqui dá para nós, né? Ks, i, j, i, j. E aí, colocando isso aqui e aqui, e isso aqui e aqui, o que sai para nós é que é... Isso aqui, quem está garantindo isso aqui é o teorema de Ligna, ou o teorema de Ligna, essa é de Ligna. Isso aqui existe esse operador, isso. E que esse operador faz exatamente esse trabalho aqui. Você está conectando o resultado que você sabe dos campos vistos como objetos de uma representação do grupo com a mesma transformação vista no espaço de Rio de Estades. São duas visões da mesma transformação. Só que essa é a relação que está dizendo isso para nós, ó. Isso aqui, vamos dizer, para efeitos práticos, é importante. Para efeitos práticos, não é importante. Para efeitos práticos, a gente precisa saber fazer o cálculo comum, expande o campo ali, né? Mas isso aí, formamente, é importante, porque isso é a essência da quebra espontânea de simetria. Não é pegar o potencial do mexicano, minimizar e dizer que o campo é um campo em torno do vácuo, mais a flutuação. Isso é a parte operacional, isso não é o conceito. O conceito de quebra de simetria está aqui. Quando a gente não consegue mais ter acesso a esse tipo de relação. Quando isso aqui não existe mais, essa etapa que é obstruída, a gente vai falar da quebra espontânea da simetria. E depois, claro, a gente pode, ou vá, transferir, refrasear, sob a forma de que pega o chapéu neste campo. O chapéu no mexicano é simplesmente o caso particular dessa situação, onde eu faço a expansão do campo em torno do palmo esperado no vácuo. Então, aí eu tenho um exemplo, vamos dizer, um exercício, né? Que é um derivante de uma situação muito mais geral, isso que a gente está dizendo. Aqui, o que a gente tem é isso aqui, ó. Então, aqui essa relação de comutação aqui. Então, aqui está a essência, né? De que eu tenho alguma coisa ligada à formulação quântica. Eu tenho relação de comutação entre alteradores. E aqui é a relação que eu tenho do campo visto simplesmente como um vetor de uma representação. Então, essa relação aqui, quer dizer, esses geradores aqui, que estão na álgebra de Li desse grupo de transformações, eles se encontram no espaço de Hilbert da teoria tótica com esses operadores de campo aqui. Esses operadores de campo, esses caça-escadas, esses geradores aqui, são operadores no sentido estrito do que? Operadores que atoram sobre esse estado. Esses aqui são simplesmente matrizes geradoras, matrizes numéricas geradoras. E, por exemplo, o que a gente tem aqui é uma fórmula real, quase igual a E, mais de 12, que dá carga. Certo. E aí, como você bota a carga, eu quero saber quem é a carga, a parte de simetria. É essa forma. Agora, essa forma, ela me parece um sanduíche. O Rio de Janeiro é um sanduíche, o Rio de Janeiro na origem. E o Rio de Janeiro é um lambonho. E eu gostei de se ficasse um pouquinho melhor esse sanduíche, entende? Porque tem um lado, o lado direito é uma coisa clássica. E o lado direito é uma outra coisa. O lado direito é uma outra coisa. E o lado direito é uma outra coisa que eu não tenho. Então, eu tenho um sanduíche, o nome é um animal. Vamos dizer... Eu acho que eu também já tinha falado um pouco disso na aula passada, mas não vou continuar a retomar. Suponho que a gente já falou do caso abeliano. Esquece que eu tenho geradores de vários índices variados. Se eu não tenho um gerador, eu só tenho um modelo abeliano. Então, se nós temos um modelo abeliano, o nosso campo é carregado, vamos dizer que a transformação é simplesmente uma transformação de fase. Eu tenho um campo complexo, classicamente. Esse campo é um campo clássico e ele está sujeito a essa transformação. O gerador da transformação, a carga no campo e aqui a transformação não. Está falando com a simbria ainda global, simbria não é local, certo? Agora, se essa transformação deixa, obviamente, carente a geração de computação, então eu vou dizer, esse operador aqui, essa transformação de fase aqui, isso aqui simplesmente é uma transformação de fase. Ela vai poder, agora, no espaço dos campos, ser representada por um operador que eu vou chamar. que é o T, que vai ser I, alfa, Q. Aqui é FI, aqui é A menos, I, alfa. Então, lembre-se, Q não comuda com FI. Q é um operador. FI é um operador de campo. Os dois operadores não comudam. Mas isso aqui, o efeito dessa transformação, esse operador atuando adjuntamente sobre o campo, porque isso aqui é um operador, então, esse objeto aqui atua nos estados dessa forma. E, a I, alfa, Q, atuando em um certo estado, vai lhe dar a carga desse estado. Ou seja, isso aqui vai me dizer que, atuando em um SI, lhe dá a carga desse estado. Então, eu tenho um estado que é o estado, o vetor desse operador com essa carga. Claro, se a transformação atua, desse modo, unitariamente sobre os estados, sobre os operadores que atuam nesses estados aqui, nesses vetores aqui, ela tem que atuar adjuntamente. Uma matriz, né? Uma matriz atua, se a gente faz uma transformação T nesse vetor, se eu for fazer isso aqui, então, eu coloco T menos um T. Então, a transformação que atua no vetor sob a forma de uma matriz, ela atua nos operadores dessa forma adjunta, que a gente chama de transformação de similaridade. Então, o efeito dessa transformação é isso aqui, essa transformação que estaria na teoria clássica. Então, o que sai daqui é essa relação de computação. Esse operador de carga atuando, é computador com esse operador de campo, está dando para nós a carga do campo. Então, essa relação aqui é a relação que está me dizendo qual é a carga desse campo. O operador de carga, ele entra, né? Ele sendo uma simetria do problema, ele comuta com o Hamiltoniano. Se ele comuta com o Hamiltoniano, ele pode ser um bom número quântico para designar, para dotuar os estados naquele sistema. Então, é isso que a gente está dizendo aqui. Então, eu consegui, e aqui nós sabemos, e na aula passada, ele mexe basicamente esse objeto aqui. Vai ser Φ ponto, Φ estar, menos Φ estar, Φ ponto. A gente já fez mais ou menos isso. Essa é a descrição. Se agora eu tenho uma simetria contínua não abeliana, no lugar das cargas, o que faz o papel das cargas abelianas, quando dá um campo, tem carga eletromagnética, tanto. O que substitui a carga, no caso abeliana, são os geradores do grupo na versão não abeliana. Isso aqui está fazendo exatamente o papel disso aqui. Isso aqui é o operador de carga no espaço de campo, e isso aqui são os geradores que estão fazendo o papel das cargas isoladas. Porque, claro, se o grupo é abeliano, as transformações são comutativas, então, cada representação é caracterizada por um número real. Isso é o caso do grupo abeliano. No caso do grupo não abeliano, as representações são caracterizadas por um número, são caracterizadas por um conjunto de matrizes que não comutam, que são ativadas relações de computação, e, a partir delas, eu posso escrever os operadores de gasolina. Isso aqui é um conjunto de operadores não comutantes. E nós já tínhamos falado na aula passada que vai existir, em todo o grupo de B, vai existir aquela chamada subalgebra de cartã, que é aqui dentro desse conjunto de geradores, que é o conjunto de geradores total do grupo, nós temos aqui a subalgebra de cartã, como sendo um subgrupo de geradores, que comutam grupamente. A subalgebra de cartã é o subconjunto de todos aqueles geradores, vamos chamar de GA barrado, para indicar todos aqueles geradores que estão aqui dentro, mas que comutam entre si. comutam grupamente. Então, é o conjunto de operadores mutuamente comutantes. Então, esses operadores aqui, como eles comutam entre si mutuamente, eles podem ser usados simultaneamente como operadores que podem ser diagonalizados simultaneamente. Então, eu posso encontrar autovetores simultâneos desses operadores aqui. Então, na subalgebra de cartã, quando eu tenho um grupo não abelhando, eu não posso pegar todas as cartas como sendo objetos igualmente observados. Todos são há 20 anos, então, em município, todos são candidatos a ser observados. Mas, como eles não comutam entre si, quando a gente vai definir o estado quântico, a gente gosta sempre de definir o estado, colocando aqui os números quânticos, vamos colocar assim os números quânticos, eles são associados a um conjunto maximamente abeliano, que eles chamam de um conjunto maximamente abeliano. Ou seja, a gente vai classificar, vai rotular um estado físico, pelo conjunto de números quânticos, pelo conjunto de números quânticos que são mutuamente computantes. Ou seja, que eu posso definir aquele estado como tendo massa bem definida, e bem definido, carga elétrica bem definida, número bariônico bem definido, número quântico de corpo bem definido. Bem definido significa zero também. Se eu pegar um elétron, a carga de um outro elétron é zero, quer dizer, bem definido. ou seja, eu tenho que dar todos os atributos quânticos desse estado, e eu vou procurar isso em um conjunto basicamente abeliano, que é um conjunto de operadores, todos emitirão, portanto, todos sendo observados, e que permutam entre si, de tal maneira que eu possa dar uma especificação de alto estado para todos esses operadores simultaneamente. Então, isso tem que sair daqui. Então, se eu tenho um grupo de sementes, esse meu grupo é SO3, por exemplo, eu sei que a sub-áutica de CACAM é bidimensional. Então, tradicionalmente, a gente pega aquele gerador G3, que está associado ao exo-spin forte, e o gerador G8, que está associado à hipercarga. Então, a gente geralmente pega esses dois operadores, que combutam entre si, e aí a gente diz, ah, meu estado de SO3 tem um alto valor de G3 bem dividido, e tem uma carga G8, que é o Q3 ou Q8, bem definido, porque essa constante de estrutura aqui, se eu pegar QA, QB, que vai dar F, A, B, C e QC, o F3, 8 e as F, operador 3, operador 8, que são computantes entre si. Então, eu especifico as cartas. Para eu especificar as cartas, os estados da teoria, eles vão ter, como a simetria foi implementada unitariamente, os estados da teoria, eles trazem uma... eles mantêm o traço dessa simetria através dos números quânticos que eles têm. Então, é esse colapso que vai haver quando eu tiver a queda espontânea da simetria. Quando eu tiver a queda espontânea da simetria, eu não consigo trazer esses operadores aqui, que são geradores clássicos da teoria, ou seja, geradores da simetria, visto do ponto de vista meramente algébrico, eu não consigo dar eles os estados desses operadores. Então, esses operadores não conseguem existir aqueles fatos que eu tenho. Então, eu não vou ter esses números quânticos como sendo bons números quânticos. Exemplo da simetria S₂, 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 S₂. Quando a gente pega a teoria de Salander-Schreiber, que a gente está na fase da simetria exata, a gente tem simetria S₂, 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 S₂. Aí, tudo bem, S₂ é o nosso diálogo de cartão unidimensional, que a gente sempre escolhe o gerador da terceira componente. a gente pega aquela componente I₃, S₂, e nós temos a hipercarga, que é a hipercarga fraca, que é o gerador de S₂. Então, aqui nós temos o S₂ e o left, a gente pega essa terceira componente, que é a terceira componente do isos em left, e aqui a gente tem a hipercarga. Então, é o 1. E aí, nós pegamos essa carga, que faz o papel da carga K, como se fosse essa carga venial. E aí, quando a gente constrói os estados, a gente pega o leite neutrino com o letro correspondente, pega o cilete do letro, ou pega, por exemplo, o duplete do Higgs, que a gente pega o que mais fizeram. Então, a gente está classificando todos esses estados aqui, segundo esse conjunto dos quantos. Quando a gente vai na derivada, vai na colatranjeando original, coloca a derivada por variante, coloca os atributos de K, quando a gente pega o demi, a derivada por variante de S₂₁, atuando no aliado do leite, por exemplo, o duplete, a gente coloca o demi, e aqui a gente coloca mais i, constante de acoplamento dessa interação, os campos de gate dessa interação, que a gente chama de demi. isso aqui é um duplete, então coloca os geradores de S₂, e aí a gente sabe qual é a carga 1 duplete. Aí a gente baixa ele aqui, coloca i, g', coloca aqui o valor da derivada, esse município, esse valor aqui, a derivada do leite, aqui a gente associa ao campo de y, e isso tudo aqui, atuando no neutrino, e no elétron. Então, a gente sabe que esse valor aqui, geralmente a gente toma esse y aqui, pro duplete a gente toma esse valor aqui, igual a menos 1. Então, a gente está colocando nesse momento, a simetria está na fase exata. Se ela está na fase exata, eu sei que S₂ é uma boa simetria, o 1 é uma boa simetria, a simetria é exata, então eu posso usar esses números quânticos, o número quântico de S₂, que diz que está no duplete, e o número quântico do 1, que diz que está no duplete, com esse valor da carga aqui. Quando a simetria é quebrada completamente, a gente perde essa referência, a gente passa a trabalhar um que sobra dessa simetria, que é a carga eletromagnética. Então, o único número quântico que vai sobrar para nós depois é a carga eletromagnética. Então, isso aí fica na simetria, depois que há quebra espontânea da simetria, o 1 eletromagnético persiste. Então, a gente continua com uma referência, a carga eletromagnética, e essas transformações aqui, usando aqui o que é eletromagnético. Essa carga aqui, ela não é quebrada espontaneamente, ou seja, ela existe como um operador eletriano no espaço dos estados. Esse aqui, vamos dizer, é o discurso geral, eu quero estudar, da simetria sendo exata, ou da simetria sendo quebrada espontaneamente. é o que a gente estava começando a falar na aula passada. O que acontece quando esse operador aqui deixa de existir? Quais são as condições para ele existir? Qual é o discurso que a gente tem quando esse operador aí atua no estado fundamental? Essa é a ideia. Então, a gente tem que fazer a ligação dessas duas descrições. Essa é a descrição do campo visto como simplesmente uma componente, de um vetor, um espaço de representações. E essa é a descrição, vou dar até o índice. É a descrição desse mesmo campo visto como um operador sobre o qual as transformações associadas a essa simetria aqui existem como um operador nesse espaço. E a atuação desse, dessa transformação sobre o campo, ela passa da forma desse comutador. Esse comutador aqui, ele está medindo a transformação do campo. Ao passo que essa transformação aqui é a transformação do campo vista simplesmente como matrizes atuando nos campos como objeto de uma representação. Então, são essas as duas pessoas. Eu acho que isso aí não é óbvio, mas também não é tão complicado. Mas é a essência. É a essência. É aí que vai entrar o discurso que foi para que ela descontente. O que é que ela descontente é o que ela descontente. Eu acho que eu tinha até deixado uma proposta para casa de uma tarefa para poder tirar os operadores, como é tirar o real de cartão. Eu tinha deixado uma tarefa. Para você exercitar um pouco essa discussão aí. O que é que ele tem? O que é que a gente mantém as relações de computação? Essa é a expressão do Vigna. É, de Von Neum. Von Neum mantém as relações de computação. O Vigna entrou. O Vigna entrou nas amplitudes de probabilidade. O conceito de Vigna é um conceito mais assim, mas dentro da mecânica quântica. O conceito de Von Neum é um conceito mais estrutural no sentido de que ele diz o que caracteriza uma teoria quântica? O que caracteriza uma teoria quântica? São os operadores de campo, os graus de liberdade, que vão ser descritos por certas coordenadas generalizadas. Essas coordenadas generalizadas agora são campos. Tanto na teoria quântica, na teoria clássica. Só que na teoria quântica esses campos agora viraram operadores que atuam, que satisfazem certas relações de computação. Então, quando a gente fala do campo quântico, a gente está dizendo agora de campos que satisfazem essas relações aqui. O campo, no estante de tempo inteiro, as relações de computação a tempos iguais, dizem que os campos comutam. Da mesma forma que as coordenadas x, comutam, x, i, x, j. Depois, a outra relação importante é os momentos canônicos associados aos meus campos, também tomados no estante de tempo, tempos iguais, aquelas relações de computação que dão o princípio da micropausalidade, a causalidade é que o campo, o momento com o campo a tempos iguais, isso aqui dando para nós voltado, i, esqueceu, h cortado, h cortado para nós é único, mas dando delta de girar, então, dando para nós aqui aquela relação de computação não trivial. Então, isso para nós aqui são as relações de computação canônicas do sistema. E aqui, o momento pi, t, x, com o momento constante t, no ponto i, comutando também. x, x dando zero, p, t dando zero, e p com x, ou x com p, então, menos i é a cortada, p com x dando menos i é a cortada. Então, são as relações de computação canônicas. Segundo fornoia, isso aqui define, isso aqui, as relações de computação entre os campos, o formalismo canônico, as relações não é parceríntico, no parceríntico, isso aqui não existe o campo, simplesmente uma variável estocástica, e eu vou integrando, sobre as variáveis de campo. O campo é uma variável, simplesmente, estocástica, uma determinada. Na regra de computação canônica, no formalismo canônico, o campo são operadores satisfazes dessas relações. E, a teoria quântica é definida, dizendo que existe um estado, que caracteriza a mínima emergência do sistema, que a gente chama de vato, esse estado aqui, caracterizado, por ser aniquilado. Existem, a gente expande esse campo aqui, em operadores de criação e destruição, então, os operadores de destruição no vato, não zero. A gente tem esse campo, tem esses campos, tem um estado, e aí a gente constrói o espaço de estados, como sendo, por exemplo, o espaço de foto, onde eu crio os estados de uma partícula, de duas partículas, etc., atuando com os operadores de criação, em cima desse estado. Essa é a representação do estado de foto. Claro que o espaço de foto existe, a representação também dos estados coerentes, existem outras representações. A representação mais tradicional do formalismo tanônico é a representação do espaço de foto. Segundo, onde é que eu vejo a simetria na teoria quântica? Ele diz que eu posso fazer transformações de campo. Eu vou fazer transformações, o primeiro campo, o fi, vai em um campo de linha, e esse campo de linha ele vai ser função de fi, e eventualmente nos momentos também. Posso fazer uma transformação canônica genética. Ele diz aqui, essas transformações aqui, se forem feitas em cima desses campos, tudo que for acontecer com o fim, as relações de computação não mudam se eu passar, se eu fizer uma transformação, essa transformação que me leva ao fim infinito. Ou seja, a simetria para ele é uma simetria das relações de computação. que caracterizam, que dão sentido alteratorial aos campos. Isso, segundo o fenômeno, é o conceito de simetria. A simetria, ela existe no momento que ela preservar as relações de computação. São aquelas chamadas de C7, né? São relações de computação, ou de anticomutação, se for o caso de Fermiões. Mas é isso que para ele é a simetria. Para ele a simetria, ela existe quando o estado fundamental, ele é invariante, então, C0, é igual a C0 linha. Se o estado fundamental é invariante, e essas relações de computação são preservadas, então, eu consigo dizer que essas transformações de simetria, fim, fim, vai em linha, mediante a atuação de um operador unitar. Então, existe um operador unitar, que lhe faz esse tipo de transformação, que lhe dá exatamente esses, tudo linhas, coordenadas linhas, que não mudam as relações de computação. Esse é o sentido da simetria exata para a fonória. Então, ele vai mais, vamos dizer assim, na parte mais estrutural, que ele vai nas relações de computação, que caracteriza os campos como operadores. Essa que é a ideia dele. Wigler vai de uma forma mais branca. Ele não faz uma afirmação sobre a álgebra de operadores. Ele faz uma afirmação sobre as amplitudes de probabilidade. Ele diz que que é um conceito muito típico da mecânica quântica. Onde é que eu vou ver a simetria? Eu vou ver a simetria se a matriz S for invariante. A física do sistema está na matriz S, está nas amplitudes de transição entre diferentes estados. Então, o segundo filho, ele diz, ah, o conceito de simetria, para mim, vai estar, aonde, vai estar, vai estar, vamos dizer, localizado, vai ser identificado no conjunto, né, de amplitudes de probabilidade. Se eu pegar todas as amplitudes de transição do meu sistema e eu observar que essas amplitudes de transição são invariantes, então, eu digo, eu estou diante de uma simetria. A simetria, ela está no espaço de estados. Vamos dizer, a teoria quântica está sabendo da simetria. Por quê? Porque as amplitudes de transição, né, é de estado, ela são preservadas. Então, ele diz, ah, acontece a transformação T, atuando nos estados aqui, e essa condição aqui é respeitada. Isso, para mim, é simetria. Eu não estou preocupado com isso aqui. Eu estou preocupado só para olhar as amplitudes de transição. E aí? Você fala de uma lagrangiana. Hã? Quando você fala de uma lagrangiana, até de invariantes, sobre as que têm dirigido. Você está mais preocupado com o Digno do que com o Digno? Na verdade, quando eu falo da... 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 da invariança do lagrangiano, a gente está preocupado com a invariança do lagrangiano. Eu estaria mais preocupado até desse modo. Eu estaria mais... Porque eu estou fazendo a transformação direta em cima do espaço de campos. Quando você faz isso no lagrangiano, você pega o lagrangiano, e você faz a transformação e mostra que o L dos filhinhos é igual ao L dos filhos, você fez a transformação dos campos e você... se esses L são invagrantes, a estrutura de momentos harmônicos é a mesma. Então, você está mais nesse lado aqui do que naquele lado de lá. Aquele lado de lá é um lado, vamos dizer, é uma condição mais fraca, que é uma condição não cooperatorial, que é uma condição dos estados. Na análise funcional, quando a gente fala de uma condição cooperatorial, é um state muito forte, estou dizendo que o operador é zero, ou que o operador não é zero, que o operador satisfaz a essa condição. Eu estou atuando direto do operador, é uma condição forte. Eu enfraqueço a condição, quando eu não estou mais falando do operador, eu estou falando dos elementos de matriz do operador. que é uma coisa mais fraca. Uma coisa é você dizer que uma matriz é zero. Outra coisa é você dizer que certos elementos dessa matriz são zero. Você está fazendo uma condição mais fraca. Então, o que quando a gente está fazendo? A gente mistura tudo. Quando a gente está olhando, pega a teoria clássica, faz uma transformação de gate, uma transformação de S1-3 na QCD. Quando a gente pega S2-1 na sala de baixo, lá em baixo, lá em baixo, e escreve o Lagrangiano, que é invariante, a gente está preocupado com isso. Eu faço uma transformação dos campos e estudo a invariância do Lagrangiano. No fundo, eu estou tendo isso em mente. Se eu mantenho a relação de computação, se eu mantenho os momentos, a estrutura de momentos, eu estou pensando nisso. Não estou pensando tanto naquilo. Depois é que a gente tem que ver. A simetria vai existir, porque tem o Teorema de Negra. O Teorema de Negra vai mudar a identidade de Slavinov e Taylor, e as identidades de Slavinov e Taylor vão me garantir que a matriz S é invariante. Então, esse é um trabalho bom. Você vai chegar até a invariância da matriz S. Quando a gente faz a coisa no sentido usual e do trabalho de todo dia, a gente vai um pouco nessa direção. Se você mostra a invariância do Lagrangiano, você não está tão preocupado com aquilo. Você está preocupado com isso. Aquilo lá acaba sendo uma consequência disso. Porque, no fundo, essas duas coisas são equivalentes. Segundo Von Neum, você vai ver a simetria aqui. Segundo Wigner, eu não estou preocupado com isso, porque existe um modo equivalente de eu ver a simetria. Eu vou ver a simetria na invariância das amplitudes de transição. E aí, segundo Wigner, ele mostra aquele operador que também tem que ser unitário. Linear ou antilinear. Mas ele é unitário. Então, eu estou fazendo esse trabalho aqui. Para mim existe o quê? Opa, esse P aqui existe. Então, as duas visões apontam para isso. Qual é a transformação de simetria na representação adjunta? Deixa eu apagar aqui. Se você olhar para a matriz S, se você olhar para o S, vamos olhar algebricamente. Eu estou falando da representação adjunta de um grupo. Então, vou apagar isso aqui. Eu tenho um conjunto de campos. FI. Vamos pensar, então, nos campos como representação do grupo. Não estou pensando nos campos como operadores agora de campo que estão no espaço de eu ver os nossos campos, como elementos de uma representação do grupo. Então, a transformação dele é essa aqui. FI. I. Igual a S. I. I. Estou dizendo que isso é geral. Qualquer representação. Genial. Bom, aí, se o meu campos, vamos pegar isso aqui agora, vamos escrever decimó. Vou pegar a transformação infinitesimal. Sai daqui. Então, a transformação infinitesimal, vamos colocar aqui. É, vamos dar isso aqui. FI. Vai ser. Vou pegar a transformação infinitesimal. Isso aqui vai ser a FI. Primeiro que é a identidade. E depois vem FI. Os geradores, os parâmetros do grupo. As matrizes geradoras do grupo, elemento IJ, atuando no FI. Isso aqui é geral também. É uma transformação infinitesimal, atuando num espaço qualquer de representação. Se o meu campo tiver na representação adjunta, a dimensão da representação coincide com o número de geradores. Na representação adjunta, esses índices aqui acabam sendo os índices B e C, da mesma natureza que o A. Então, você quer um C, você quer um A, você quer um A. Então, se eu vou para a representação adjunta, esse índice de representação, ele pode ser identificado como índice que caracteriza o gerador. gerador do GA, IJ. Mas, quando eu estou na representação adjunta, esse IJ também está no mesmo índice. E aí, na representação adjunta, esse elemento aqui, o elemento de matriz do gerador na representação adjunta é menos I vezes a constante de estrutura. O elemento de matriz do gerador na representação adjunta Então, isso aqui dá para nós o seguinte, F'A é igual a F'A mais F'A, 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 F'A. Então, isso aqui fica menos I, F'A, F'A, F'A. Isso aqui são os elementos de matriz do gerador na representação adjunta. Isso é a característica da representação adjunta. Então, aqui vai ficar mais F'A, 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 F'A. Vamos fazer a linha do nosso exemplo aqui. Vamos botar o sinal menos aqui. Essa representação, isso, essa relação aqui é a versão infinitesimal dessa relação aqui. F'A igual a S. Essa é a mesma. Então, na representação adjunta, você, ao invés de dizer a sua transformação, você pode dizer F'A é igual a S'I. Isso aqui é uma representação qualquer. Na representação adjunta, esse cara aqui, esse objeto aqui pode ser colocado em pé de igualdade em estrutura matricial com esse. Então, na representação adjunta, no seu espaço do grupo, você também faz isso, que é exatamente parecido com isso. Só que esse operador S, que está aqui, não é esse operador T. Esse operador S, que está aqui, é exponencial de I, e ωA, os geradores, GA, na representação adjunta. São esses GAs que têm esses elementos de matrizes aqui. São essas matrizes aqui que estão nesse interesse. E, no caso da representação adjunta, essa transformação aqui, a correspondente transformação agora vista no espaço de estados, é essa aqui. Só que esse operador T é construído com essas GAs que, ao passo que esse operador S, na representação adjunta, é construído com essas matrizes agora, na representação adjunta. Mas a representação adjunta do grupo, ela também segue dentro do padrão. Ela vai nessa direção também. É, se ela for unitária, né? Então, ela geralmente escolhe essa diversidade. Certo? Era isso que eu queria saber? Sim, mas você também me deixou outra interrogação. Você falou que não sempre, que não consegue a representação adjunta, mas as simetrias exatas, que são de I, sempre. Isso, sempre. Se a simetria for exata, você consegue sempre fazer esse trabalho. Isso aqui pode ser transportado para isso. Se a simetria não for exata, se ela for quebrada espontaneamente, isso aqui não perde esse correspondente aqui. Você perde esse correspondente, no caso, quando você vai para o espaço de estados, no espaço de Hilbert, você não consegue trazer a simetria. Você não tem nada que represente aquela simetria no espaço de Hilbert. Por isso que a simetria é dita escondida. Por que ela está? Onde que ela está? Como o Dória falou, ela está no Lagrangiano. Você pega o Lagrangiano e fala, ele é SO2 com SO1. Mas, quando você vai olhar o espaço de estados, os estados não têm as cargas de SO2 e 1, eles têm as cargas eletromagnéticas apenas. Então, você não vê a simetria no espaço de estados. A simetria está, o teu Hamiltoniano é invadiante. Por que você perde a simetria no espaço de estado 1? Porque o estado fundamental já não guarda mais essa simetria. Porque você imagina, se você tem um estado fundamental que é simétrico, você vai flutuar. Você vai estudar as flutuações em torno desse estado que é simétrico. Então, quem produz essas flutuações? São os operadores de campo. Então, você produz as flutuações. Essas flutuações estão organizadas segundo essa álgebra dos operadores aqui, do GA, GD, NO, F, A, B, C, G, C. Então, as flutuações, se o estado fundamental é invadiante e você perturba o teu sistema com as transformações de simetria desse sistema, você então vai ver que as flutuações estão organizadas no múltiplo. mas o problema agora é que se o teu estado fundamental não é mais invadiante, quando você faz uma transformação, se o estado é invadiante, você perturba, você vai produzir flutuações em relação a esse estado. Mas se o estado não é mais invadiante, quando você perturbar o teu sistema com uma transformação de simetria, você muda o estado fundamental. Então, é como se você tivesse uma teoria quântica sem um estado fundamental bem definido. Você tem estados em busca enlouquecidos, porque você tem uma mistura de fase. Você não tem um sistema bem organizadinho. Então, é muito importante que, quando a simetria é exata, o teu estado fundamental é instável. Então, quando você perturba o teu sistema fazendo as transformações de simetria, que é quando você vai gerar os estados, que é o que que é? É quando você vai gerar os estados de uma partícula, por exemplo, você atua com os operadores de campo em cima do estado fundamental. Mas esses operadores de campo aqui, esses operadores de campo aqui, são uma representação do grupo de simetria desse estado. Ou seja, todas as cartas estão aniquilando esses estados. esse estado, ele é cimento. Qualquer coisa, quer dizer, o psi zero linha é igual ao psi zero. Se o psi zero linha é igual ao psi zero, isso significa que todas as cargas atuando no psi zero são zero. Isso é a afirmação de que a simetria é exata. Ou seja, o teu estado fundamental, ele é aniquilado, ele não tem nenhuma dessas cargas. Então, quando eu fizer qualquer perturbação do grupo, esse estado, ele é neutro. Ele não tem aqueles números quânticos daquelas cargas, ele também vai ficar imóvel. Então, se você perturba o teu sistema, ele oscila. Mas ele oscila sem mudar o estado fundamental. Se você agora faz uma transformação onde o estado fundamental não é mais invariante, quando você perturba esse estado em uma transformação do grupo, ele é o primeiro a mudar. Então, quando você for estudar flutuações, você está estudando flutuações em relação a esse vácuo ou a esse vácuo. Você tem uma mistura de vácuos. E aí, uma teoria quântica que não tem um vácuo bem definido, você não consegue controlar. Inclusive, existe, na literatura mais especializada, mais exata, o pessoal mais formalista, que usa a teoria de Campos axiomática, para muitos, para nós, peões, com a mão na massa, suja a mão, você diz, ah, beleza, eu faço uma transformação de simetria, o vácuo não é invariante. Mas você diz, ah, eu passo de um... É o problema do mexicano. Eu passo de um vácuo para outro, todos os vácuos são degenerados. Ou, eu passo de um vácuo para outro, mantendo aquela coroa de estado de vácuo. Ou seja, eu passo de um para outro. Aí, você diz, muito ingenuamente, todos os vácuos são equivalentes. A questão é que, quando eu saio desse vácuo para esse vácuo, eu fiz uma transformação. Será que quando eu mudo de vácuo, quando você constrói uma teoria quântica em torno de um vácuo, e você constrói a teoria quântica em torno do outro vácuo, que você diz que é degenerado com ele, você está construindo duas teorias quânticas equivalentes? Ninguém mostrou o que são. Todo mundo acredita que é. Então, a gente está trabalhando aí com uma premissa de que, ah, beleza, a simetria é quebrada espontaneamente, eu tenho um degenerado, um conjunto degenerado de vácuo, eu posso pegar qualquer um deles e fazer minha perturba, flutuar. Eu pego meu campo de Higgs, faço isso. Ah, meu campo de Higgs é V mais H. Normalmente, o que a gente faz? A gente pega um vácuo de Higgs contendo a fase zero, como sendo aquele estado que tem só a parte real. Na verdade, o meu campo de Higgs é complexo. Então, meu vácuo deveria ter uma parte real e uma parte imaginária. E eu vou flutuar o meu campo em relação a esse vácuo. O que a gente faz, em geral? A gente coloca isso aqui igual a zero. Já que eu posso pegar qualquer vácuo, eu vou pegar o vácuo real. E aí, eu vou flutuar em torno desse vácuo, vou fazer, vou medir zero, dábito. Está mal, o cara achou zero, achou dábito. Agora, a questão é, se eu perturbar ainda, se eu fizer um campo de Higgs flutuar em relação ao outro vácuo. Do ponto de vista mais purista, não é dito que essas teorias sejam equivalentes. Nós acreditamos que seja. Olha o chapéu do mexicano, esse vácuo tem a mesma energia nisso, então, a teoria quântica é a mesma. Mas, se você quiser mostrar isso, por primeiros princípios, né, convergência, análise funcional, preciso, ninguém conseguiu fazer isso. Essa discussão está boa no livro do professor Stroke. Tem um livro aqui na biblioteca, que é um tipo de teorias de Pranto Stroke. Se vocês quiserem ler um pouco sobre isso, ele faz um pouco essa discussão mais construtivista. O livro dele é um livro legítimo, não é um livro de teorias de autoconstrutivista, mas ele aborda essas questões, ele mostra que essas questões não são trilhadas. Mas, vamos dizer, vamos supor então que, no caso, pelo menos você precisa, para a simetria ser exata, você precisa ter a estabilidade do vácuo. A estabilidade do vácuo, frente ao grupo, significa que todos os geradores aniquilam o estado do vácuo. Todos os geradores aniquilados no estado do vácuo, significa que a transformação, então, com todos esses geradores aniquilados no vácuo dão zero, o vácuo é invariante. Então, dizer que o vácuo é invariante é equivalente a dizer que as cargas aniquilou ele. E aí você tem certeza, quando você faz uma perturbação do sistema, usa uma transformação de sinetria para perturbar o teu sistema, você não perdeu o teu estado fundamental. Você não passou de um para o outro. Se você deslizar de um estado para outro, você está flutuando em relação a quê? O teu objeto é uma flutuação, é uma excitação com relação a que vácuo. Se você não sabe direito qual é o teu vácuo, você não pode classificar a tua flutuação. Então, com a simetria sendo exata, você tem controle disso. Se a simetria não é exata, quando isso aqui é diferente do zero, na verdade, no jargão do dia a dia, a carga é o que a gente fala no S21. Pega o vácuo de Higgs, aí atua com as três transformações de S2, que dão diferente de zero. Atua com a transformação I, dá diferente de zero. E aí você vê que uma combinação do I3 com Y sobre 2 dá zero. Aí você diz, agora eu estou satisfeito, porque esse vácuo é invariante segundo isso. Agora, dizer que as cargas I3 atuando no vácuo são diferentes de zero, a gente diz, mas, na verdade, do ponto de vista da teoria quântica de Campos, esse I3 nem existe. Então, é diferente de zero, mas ele nem existe. Então, você não tem mais aquele operador no espaço de Hilbert para classificar o teu estado. Então, o sistema é outro. Essa que é a essência da quebra espontânea de simetria. Por isso que ela é, a gente chama de quebra, né? Eu estava falando isso na aula passada. A simetria foi quebrada até que ponto? A simetria está lá. Ela é uma simetria do Hamiltoniano, ela é uma simetria do Lagrangiano, exige o teorema de Neyder vindo do Lagrangiano, mas você simplesmente não vai ver a simetria sob a forma de estados dois generados. Porque se a simetria é exata, não é aqui que a gente faz. Se a simetria é exata, então, a gente tem isso aqui. Estado de mínima energia. Estado fundamental do sistema. Então, tem a mínima energia aqui. Qualquer operador que eu atuar aqui, qualquer gerador do grupo, os operadores de carga existem, eles comutam com a Hamiltoniano, porque eles são uma simetria do problema, então, a gente sabe que HQC0 é igual a E0, que é AQC0. Então, se esses estados aqui são aniquilados, se esse estado aqui é aniquilado pelos geradores, então isso aqui é zero. Então, estou pegando que o estado aqui de mínima energia seja zero. Então, a gente tem isso. Então, esse estado aqui é um estado, o mesmo valor da energia, ou se vai colocar aqui. Porém, se eu estou num estado que não é um estado fundamental, o estado excitado, não sei se tem H, já é uma energia que não é uma energia do estado fundamental. Se nós atuarmos com o que é A aqui, o que é A passa para cá e o que é A está aqui. Então, eu tenho um outro estado construído a partir dele pela ação desse gerador. Então, está me dando um outro estado com a mesma energia. Aí é um problema de teoria de grupos. Quando eu tenho um vetor de uma representação, esse estado aqui de si, ele é um estado, como esses operadores aqui existem, esse estado aqui, ele tem que estar em uma representação de um grupo de simetria. Eu tenho esses números quânticos aqui, esses operadores, perdão, eles têm uma subálgela de Cartan que define a subálgela de Cartan e definem muito observáveis, associados a essa simetria. Então, esse estado aqui, ele conhece os números quânticos dessa simetria. Porque, para eu definir esse estado, ele vai ter, se for o caso da simetria PSO3, ele vai ter um P3 e um P8 bem definidos. Ele vai ser alto estado de P3 ou vai ser alto estado de P8. Então, esse estado aqui conhece esses atributos quânicos. Quando eu atuar com qualquer carga em cima dele, vai dar um estado novo com a mesma energia. A pergunta é, quantos estados independentes eu posso criar atuando como geradores do grupo? Se eu atuar em todos os números, se o 3 tem 8 geradores, se eu pego esse estado aqui, atuo com 8 geradores, será que todos esses 8 estados são independentes? aí a gente entra com o conceito de representação do grupo. Uma representação é dividida e dedutível se todo o diretor dessa representação for chamado de cíclico. Então, eu posso gerar todos os estados da representação a partir dele, atuando com esse objeto aqui. Mas, imagina que S3 tem 8 geradores. Mas, imagina que eu esteja na representação triplete, que é uma representação tridimensional. Então, eu não posso ter 8 estados independentes em uma representação que tem dimensão 3. Mas, eu sei que desses 8 geradores, devido a álgebra de Nietzsche e S3, eu consigo, a partir desse objeto aqui, construir 3 estados independentes. Ou eu consigo construir 6, ou eu consigo construir 8, ou eu consigo construir 10. Aí, a gente usa aquele conceito chamado diagrama de pesos. Eu tenho essa letrinha, eu uso o conceito de pesos, e aí eu construo todas as representações. Então, a partir de um estado, eu posso construir todos os estados independentes, que são um multiplete, junto com ele, e que estão em uma das representações de duas simetrias. Então, se a simetria é exata, eu consigo trazer a simetria para o espaço, eu vou ver os estados degenerados. Então, nesse caso, a simetria é bem evidente, porque existem multipletes de estados degenerados. com essa massa, uma energia. Então, a simetria está lá, está exata. Quando a simetria é quebrada espontaneamente, eu já não tenho mais esse recurso de atuar com isso em cima disso. Essa etapa aqui é perdida. Então, eu não consigo, a partir de um estado, construir um multiplete de estados e compartilhem com aquele estado a mesma energia. e eu meto essa referência de multiplete e os estados ficam meio espalhados. Eu não consigo ver a simetria na organização dos estados e multipletes. Essa é a essência da queda espontânea. Mas, a simetria está completamente perdida? Não. Aonde é que está a simetria? A simetria vai estar nas relações entre os parâmetros da teoria. Aqui há duas aulas, não há outra. Aqui há duas aulas. A gente vai começar a operacionalizar isso e vai ver, então, que a simetria está lá, mas não sob a forma de estados. Ela está sob a forma de relações entre massas, relações entre constantes e acoplamento. Então, nesse sentido, a simetria, quando ela é implementada por quebra espontânea, não é que essa simetria foi completamente perdida, ela foi acabada. Ela só não está sob a forma de multiplexo. Ela está lá sob a forma de relações entre parâmetros. Se a gente olhar na teoria de Salander, a gente tem relações bem definidas. A gente sabe que, por exemplo, a massa de Z0 ao quadrado é a massa do W. A massa do W ao quadrado é a massa do Z, vezes o cosseno ao quadrado do ângulo, que é o teto do Einstein. Essa relação aqui relaciona duas massas com a constante de acoplamento fraca, que é o teto da W. Então, essa relação aqui não é casual. Não é à toa que esse cara aqui é 81 jeves, e esse cara aqui é 90 jeves, e esse cara aqui o seno de βw é 0.22. Esses números fecham bonitinho aqui por causa da simetria. Então, a simetria existe sob a forma de relações bem definidas, relações não circunstanciais entre parâmetros. Eu só não vou ver agora. Eu perdi a degenicência. W mais e W menos tem uma massa do Z0. Eu quebrei essa degenicência. W mais e W menos só tem a mesma massa por causa da invaliança CPT, porque um é imaterno de partido do outro. Mas, se houvesse simetria ESO2, eles seriam três estados degenerales em massa. Está vendo? Aí o problema aconteceu, que o elétron ganhou uma massa, quando eu queria que fosse massa. Então, aquela estrutura que eu tinha de duplete, de ESO2, foi quebrada. Então, eu desapareci com a estrutura de duplete, mas essa estrutura de duplete que foi perdida, ela se dissolveu sob a forma de relações entre os parâmetros da teoria. E essas relações entre parâmetros, elas são governadas pela simetria. Então, a simetria, a gente chamava de simetria escondida, por causa disso. Ela não está revelada no espaço de duplete. Ela só é vista no espaço de parâmetros. Ela é mais escondida nesse sentido. mas não é que eu perdi. É diferente da anomalia. Quando a gente vai ver a anomalia, realmente você destrói a simetria. Você não vê ela em lugar nenhum. Acabou. A simetria desapareceu, por efeito da anomalia. No caso aqui, é escondida não. A simetria simplesmente se deslocou do espaço de Hilbert para o espaço de parâmetros. Porque se eu estou com a simetria exata, o espaço de parâmetros é muito pobre. Por quê? A massa do elétron, a massa do Deutrino é zero. A massa do W, a massa do Z é zero. A massa do Y é zero. Todo mundo tem massa zero. Na situação de simetria. Todo mundo tem massa zero. Eu tenho um multiplete. Eu tenho um triplete. Eu tenho três bósons vetoriais na representação adjunta de S2. Tenho esse bósono na representação de 1. Mas eu tenho três bósons vetoriais aqui. O triplete degenerado, segundo S2. Esse duplete de S2. O duplete de 4, S2. L, DL. Então, todo o meu modelo está esquematizado em famílias bem definidas. Porém, o espaço de parâmetros é uma pobreza só. Todas as massas dos quarks, zero. Todas as massas dos leptons, zero. Massa do W, menos. Todas as massas são zero. Quando a simetria é dita, quebrada espontaneamente. Ou seja, ela se revela de uma outra forma. Eu pego essa estrutura aqui. Esse triplete cai. Aí fica. Esse cai. Esse cai. Esse cai. Mas aparecem massas. Então, a estrutura de múltipletes, ela dá origem agora a um espaço de parâmetros de múltiplo rio. Eu tenho a massa do Z0. Eu tenho a massa do W. Eu tenho a massa do elétron. Eu não tenho a massa do geoclino. Tenho a massa do quark U, que é diferente da massa do quark D. Ganho a matriz de Kabibu, Kobayashi, Maschawa. Então, a gente enriquece a teoria nos parâmetros. O modelo deixa de ter pouco história e passa a ter vinte e dois parâmetros. Dezessete parâmetros. Porque a eletroclase é dezessete parâmetros. Então, mas se quebrou a estrutura de múltipletes. Então, aí essa teoria está quebrada espontaneamente. Quer dizer, ela está revelada ou implementada. Está implementada por uma quebra espontânea. É isso que é o significado que a gente está destruindo. A gente deve ter essa chamada simetria implementada por uma quebra espontânea. Não deve ser de uma outra simetria. Uma outra simetria, não até ela? É, não tem muito o que ver. Você conseguiu fazer uma... Você acha que isso é só palavras? Eu não tenho que ter uma outra simetria. É uma outra simetria. Ele vai discutir muito isso. Quando você não tem medo que seja uma outra simetria, Eu estou deixando aqui para a aula, para pensar. Porque assim... Você tinha uma simetria, foi para outra... Ah, que é uma imensa, que aliás... Eu quero dizer uma disso aqui. Quer dizer, quando você tiver uma carta ou uma de... Não vou esquecer dos cursos, não, cara, gentil. Vamos aproveitar o calor das tuas palavras. Vou pegar os tantos vídeos. Vou aproveitar aí, gostando de uma oitava de Páscoa, quando Judas tem o hoje Jesus. Vou aproveitar aí a sua negação da simetria, para contar do seguinte. Só para falar uma referência sobre o que vai ser... Eu vou mostrar uma referência aqui, que vai ser importante para nós. E vai nessa direção. A pergunta é... Será que não tem uma outra simetria? Você não vai enrolando? A simetria... Eu estou dizendo que o tempo todo que a simetria está lá. Ela foi deslocada da estrutura de Multiplates, do espaço de Pylane. Mas ela está lá, eu estou dizendo isso. A simetria está lá. Eu não vejo ela mais na estrutura organizadinha de parte. Tem uma simetria. Tem uma simetria. Tem uma simetria. Esse trabalho aqui, ele é muito esclarecedor nesse sentido. Aonde tem teoria de grupo, tem organização. O tipo desse trabalho é do grupo filme. Esse livro aqui, esse livro que foi um livro. O nome do autor é Li. É o livro Li do Cheng Li. O autor do livro do Cheng Li. Nesse livro aqui, esse artigo aqui. Esse artigo aqui, ele é de setembro de 73. Depois ele virou um PRB. Foi publicado logo no início de 73. Mas o pré-print dele é de setembro de 73. É o pré-print lá do slide. Esse trabalho aí é bem esclarecedor nesse sentido. Porque ele estuda várias situações. Ele considera todos os grupos de Li possíveis. Então, vamos fazer referência a esse trabalho mais claramente na próxima aula. Ele pega todos os grupos de Li clássicos. Todos os SOn. Todos os SO2n. SO2n-1. SO2n-1. SP2n-1. E depois ele pega os grupos excepcionais. G2n-4. E6n-1. E ele estuda essas situações. Diferentes representações. E muitas vezes nos modelos que a gente cura, a gente pega casos muito específicos. Se você pega um grupo S e N e que o Higgs não está na representação fundamental. Imagina que você pega o grupo S e N e você coloca o Higgs nessa representação. Pega um grupo S e 5, por exemplo. Se você colocar o Higgs nessa representação. O Higgs está ali.